Eu me entreguei, o meu amor doei Lutei até o fim, me machuquei Você me olhou, disse que era amor Eu acreditei e por nós dois amei Agora por me arrepender Falei de amor sem conhecer Você se fez de fogo, disse que sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor, juro que ano, ai eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Canta na cartarina Eu me entreguei, o meu amor doei Eu lutei até o fim, me machuquei Você me olhou, disse que era amor Eu acreditei e por nós dois amei Agora vou me arrepender Falei de amor sem conhecer Você se fez de fogo, disse que sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor, juro que ano, ai eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor, juro que ano, ai eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor 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 Obrigada Ana Catarina Valeu Eduarda Alves Isso é Bahia e Pernambuco Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Obrigada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto